Como ela fez, e a gente não pega, não pega, é que a gente não precisa. Aí tem que fazer revisão. Como eu fiz a revisão em casa, eu lhe dei uma renda, um pouco pra ela. Eu deixo o que tem lá e falo pra você. Daqui a pouco, ela vai contar. Porque ela fez tudo no vídeo, entendeu? A gente fez a costura. Eu vou daqui a pouco, ela vai contar. Eu vou... Eu vou daqui a pouco, meu querido. Eu vou daqui a pouco. O que é isso? 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 O que é isso?